a formiga tutangira tem gente chama tutangira outros tutangira 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 essa aqui que os índios usam para a iniciação dos guerreiros sair de menino para o homem essa bichinha do ida esse aqui ó ela não não abre não ó ó ó viu já quis me pegar olha só com rabinho já tá alerta ali ó ó é explorada de dar em doido essa aqui é a tutangira ela tem um gritinho ela faz uma zoadinha predominante é fácil você saber que ela tá aí mais um vídeo para você que não conhecia a formiga tutangira ou tutangira jumenta